Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Neste momento, nós daremos início ao ato solene de entrega do prêmio Assembleia Cidadã. É o prêmio concedido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Moacir Sopelsa. Convidamos também, excelentíssimo senhor presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, deputado estadual do Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes. Convidamos também para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor deputado estadual Kennedy Nunes, idealizador do projeto Assembleia Cidadã. Convidamos ainda para compor a mesa de autoridades, senhor André Canale, diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Compõe também o dispositivo de autoridades, senhor Leonardo Lorenzetti, chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. As autoridades, se quiserem sentar, fiquem à vontade. A UNALI acredita que o estímulo às boas práticas se dá pelo reconhecimento, considerando a sua missão voltada à valorização do poder legislativo estadual, a defesa dos interesses estaduais coletivos, a divulgação das ações legislativas e a difusão da importância do legislativo estadual no sistema democrático, nos valores da humanização, na atenção social, na promoção da cidadania, na valorização da cultura, sustentabilidade e boa gestão. Em sua essência, a UNALI valoriza a atuação dos parlamentos estaduais e figura como agente incentivador de ações qualificadas, que trazem benefícios ao próprio legislativo e à sociedade, de modo geral. A premiação Assembleia Cidadã tem por objetivo reconhecer e divulgar iniciativas que aproximam o poder legislativo do cidadão e valorizar as práticas que buscam humanizar as ações do Parlamento Estadual em suas relações internas com outros órgãos e poderes e com a sociedade. Tem por finalidade incentivar e publicizar ações que sirvam de inspiração para o eficiente funcionamento dos processos e procedimentos legislativos. E lá na ponta, um bom serviço à comunidade e, por fim, que possam ser replicadas em outras casas legislativas. Cabe registrar que a premiação Assembleia Cidadã foi idealizada pelo então presidente da UNALI, deputado catarinense Kennedy Nunes, que nos honra com a sua presença aqui no dia de hoje. O prêmio constituído por um troféu e um selo com a denominação Assembleia Cidadã, além da premiação em valores reais que devem ser destinados ao aprimoramento e à ampliação do projeto ganhador. Foi concedido nas categorias Gestão, Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais, esta última na qual o projeto Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina se sagrou vencedor. A forma física da premiação se dá pela arte de um troféu que vem imbuído de simbologia. As duas hastes que dão uma ideia de sustentação, de força, de grandeza. Isso representa o trabalho dos legisladores do Brasil, que no dia a dia sustentam os anseios da sociedade e são a força dela. Ao meio do troféu, duas faces em cores diferentes, dourada e prata, que representam a diversidade do povo brasileiro. E ao centro, um mapa do Brasil banhado a ouro 18 quilates, representando a atuação da Unalha em todo o cenário nacional por meio das Assembleias Legislativas e dos Deputados Estaduais. Atuação esta, que apesar de ser grande, muitas vezes se dá no macro. Sabemos que lá, individualmente, a história de vida de muitas pessoas são transformadas. Nós queremos dar boas-vindas também a todos os alunos que nos acompanham no dia de hoje. Nós convidamos, neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da Associação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unali, deputado estadual do Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes, para proceder com a entrega do troféu Assembleia Cidadã ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado. 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 Convidamos a coordenadora do projeto Antônio Neto de Barros, Miriam Lopes Pereira, para também participar deste momento de premiação. Obrigado. 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 Nós agradecemos as autoridades pela solenidade de entrega. E, neste momento, então, convidamos a todos para acompanharem no telão o vídeo que explica um pouco mais sobre o projeto Assembleia Cidadã. No telão. Essa é a Luísa. Ela mora em Palhoça, cidade da Grande Florianópolis. E esse é o Natan. O Natan mora no bairro do Rio Vermelho, no norte da ilha. Eles trabalham como estagiários na Assembleia Legislativa de Santa Catarina por meio do PAB, o programa Antonieta de Barros. O PAB é um projeto que oferece oportunidades de estágio para jovens em situação de vulnerabilidade. Por dois anos, eles aprendem, conhecem uma nova realidade e recebem um salário, vale a alimentação e ajudam na renda da família. Mas e depois do estágio? Como manter esses jovens no mercado de trabalho? É por isso que o Núcleo de Inovação da Alesc firmou parceria com a Junior Achievement Santa Catarina, instituição mantida por diversas empresas e entidades catarinenses. A ideia é dar oportunidades nas empresas parceiras e garantir um futuro aos jovens que passarem pelo PAB. Melhorar o futuro é garantir uma verdadeira mudança de vida. E para falar... Muito bem, senhoras e senhores. Para explanar um pouco mais sobre o projeto Assembleia Cidadã, nós convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Kennedy Nunes, idealizador do projeto. Senhor presidente, deputado Sopel, senhor presidente, meu amigo, fraterno, irmão, deputado Lídio, que é o presidente da Unália, ao qual eu tive a honra de presidir essa entidade em 2019. Léo e doutor que estão acompanhando a mesa, aos outros deputados, aos nossos alunos que estão aqui, que vocês são a essência desse projeto, aos coordenadores do projeto, àqueles que estão envolvidos. Eu acabo quebrando um pouquinho o protocolo para fazer algumas falas aqui. Primeiro porque eu me sinto o pai dessa criança, senhor presidente. Se foi eu o pai que gerou a ideia de criar, por conta das minhas rodadas, deputada Marlene, com o presidente da Unali, visitando as assembleias legislativas, e nós vimos que cada assembleia tem um projeto especial, deputado Fabiano da Luz, e que são referências, e muitas vezes isso fica só, muitas vezes, como aqui eu tenho certeza que tem muitos funcionários da assembleia legislativa que não sabiam desse projeto que a assembleia desenvolve, e que ficam muito ocultos ou escondidos, e isso nós precisávamos abrir. Eu cheguei na assembleia, por exemplo, do Rio Grande do Norte, no dia que eu cheguei lá, no hall da entrada tinha uma feira de artes, porque uma vez por mês a assembleia abre o hall, e todos os artistas e artesãos vêm fazer exposição e venda do material. Eu cheguei em Goiás, estava tendo uma corrida, feita pela assembleia legislativa, uma maratona. Eu cheguei no Espírito Santo e me assustei com todos os serviços que eram oferecidos aos cidadãos, formando um shopping da cidadania que fazia desde passaporte até identidade, o que necessitou, a demanda foi tão grande lá no Espírito Santo, que necessitou, deputado Vampiro, a assembleia legislativa abrir um restaurante para atender o público externo de tantas pessoas que iam lá. era a Procon, era a Delegacia da Mulher e da Criança e do Adolescente. É um negócio impressionante quando a assembleia abre. Cheguei na Assembleia Legislativa do Pernambuco e eu cheguei lá e vi um projeto especial. As crianças e os adolescentes que estão em casas de recolhimento, ao completarem, elas ficam lá até 17 anos, 11 meses e 29 dias. O dia que eles completam 18 anos, eles saem da casa e não tem para onde ir. A Assembleia Legislativa do Pernambuco fez um projeto em que dois anos antes deles saírem, eles preparam esse adolescente para que, quando completarem 18 anos, eles já possam estar sendo absorvidos, não só pelo mercado, mas também por famílias. Ou seja, eu poderia aqui descrever N projetos especiais que as assembleias fizeram. E, quando eu estava com o presidente, eu disse que é hora de a gente divulgar isso. E criamos o prêmio que está sendo entregue agora aqui. E daí a gente disse, bom, nós vamos criar um prêmio em que vai ser igual à Taça Libertadores da América. Ele vai ser um troféu ambulante. Vocês vão ver aqui que esse troféu, se puder a câmera colocar ali, que eu vi, esse troféu de Assembleia Cidadã nesta modalidade, de projetos especiais, no ano passado, foi da Assembleia Legislativa do Pernambuco, a Alep. Então, ali, se vocês observarem, tem a Alep 2020 ou 21, não lembro ali, 21. E, agora, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai ter, durante o ano 2023, até a próxima conferência da Unali, esse troféu aqui, que, pelo regimento e a Taça, que eu digo que eu sou o pai que gerou, e a Taça, que trabalha na Unali, é a mãe que está criando. Nós fizemos um regimento interno, e esse regimento interno obriga, senhor presidente, que este troféu esteja no hall de entrada, em modelo de destaque, em posição de destaque, para mostrar. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o ano 2023, vai poder ter, nas suas postagens, o selo Assembleia Cidadã, um selo nacional. E, quando, se a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no próximo ano, não for nesta categoria premiada, na categoria de projetos especiais, esse troféu vai para outra Assembleia que vai ganhar. Mas, no regimento tem, se ela ganhar três vezes na mesma categoria, o troféu fica permanente na casa. Ou seja, nós fizemos de uma forma com que pudéssemos ter a certeza também de não só a Assembleia participar de um, mas querendo participar de outros. Os projetos que são inscritos, não é o pessoal da Unali, deputado, que escolhe. É uma comissão formada pelo Tribunal de Contas, pelo Senado, pela Câmara Federal, pela Escola de Administração Pública e o CGU. A mãe que cria, vocês estão vendo, tem um pai que gera e a mãe que cria. E a CGU. Ou seja, todos esses projetos vão para lá, dentro do que o requerimento, os requisitos são feitos, e os jurados destas entidades que determinam os três finalistas, que só se sabe no dia da conferência, e daí nós fazemos a votação no dia da conferência lá. E é muito legal, Padre Pedro, porque no dia da conferência, nós fizemos uma coisa que nós queríamos que fosse feita nas nossas eleições, não pode, é proibido. No dia da conferência, é possível fazer boca de urna. Então, os projetos especiais, os coordenadores ficam no lado da urna, fazendo pressão para o deputado ou para o inscrito votar, e agora já fizeram até um combo, fizeram um apoio aí de estados que se unem, e que é muito legal isso daí. Bom, eu faço essa colocação para explicar, porque tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando pela televisão não estão muito compreendendo o que está acontecendo aqui, é algo extraordinário. E, como toda premiação tem que ter uma graninha, nós criamos os 20 mil reais, que eu já peço para o presidente aumentar para a próxima, porque 20 mil já está pouco. Os 20 mil, por quê? Porque esse dinheiro que foi entregue, que é da Assembleia, da Unali, entregue para o projeto, ele terá que ser investido 100% no próprio projeto. E por que nós criamos isso? Porque, muitas vezes, a dificuldade do dinheiro público não permite que a Assembleia faça algum tipo de investimento no projeto, porque foge da legalidade. E estes 20 mil reais podem ser colocados no projeto, e o 20 pau vai ser prestado contas para a Unali, afinal de contas, é um projeto bem transparente. Então, eu fico muito feliz, porque quis Deus que, nos meus derradeiros dias desta casa, e saio daqui com cabeça erguida e muito feliz, depois de 16 anos nesta casa, olha só, Deus me permitiu eu ser presidente da nossa entidade, ao qual eu quero aqui fazer um agradecimento muito grande a todos os meus pares, porque, deputado Fabiano e deputado Ismael, vocês lembram que, em 2019, eu faltei tanto, porque rodava as Assembleias Legislativas, que, quando eu vi, se faltasse mais um dia, eu ia ser caçado. E daí os nobres pares reuniram aqui, por quê? Porque a minha falta era justificada somente, mas não era... tem a justificada e a abonada. Então, nós mudamos aqui, para que as minhas faltas, e as faltas daqueles que agora já estão no nosso regimento e na nossa Constituição, que aqueles que estão a serviço da Unali, as faltas nas viagens da Unali, são abonadas. Ou seja, imagina o quanto que eu dediquei para esse serviço. E eu gosto muito de fazer, fiquei muito feliz quando fiz campanha também, lá entre os meus pares, para que Santa Catarina ganhasse, porque, pelo menos, eu saio daqui desse meu momento, aqui nessa casa, que eu aprendi muito, mas eu saio com um gosto muito especial, porque de uma outra casa, que eu aprendi tanto, que foi a Unali, também é possível ficar aqui, pelo menos esse ano, a nossa referência, e eu tenho certeza, preparem-se, porque eu quero que esse troféu não seja só transitório, mas que seja permanente nessa casa, porque eu quero, e acredito que vocês têm capacidade de ganhar por outros dois anos o troféu e ficarmos aqui. Então, obrigado, presidente, por quebrar esse protocolo, mas imagina, não poderia ficar de fazer alguma palavra de um projeto tão especial, e vocês, que estão sendo beneficiados com esse projeto, vocês, alunos, agradeçam a Deus pela grande oportunidade que vocês estão tendo, e que isso seja uma mudança para a vida de vocês, que vocês saiam daqui antes e depois de passar por esse processo, porque esta casa propicia não só o evento como vocês estarem sendo ajudados, mas, quiçá, um dia vocês ocuparem essa mesa como uma representante ou um representante da comunidade de vocês como deputado estadual. Mais uma vez, muito obrigado a todos os envolvidos, que Deus abençoe a todos. Para fazer uso da palavra neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, a Unali, deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, louvo a Deus por essa oportunidade e privilégio de poder estar aqui neste Parlamento catarinense, aqui em Florianópolis, e assim eu quero cumprimentar ao nosso presidente Márcio Sopel. É uma satisfação poder estar aqui com V. Exª, odiado pelo deputado Kennedy Júnior, hoje pela manhã, Kennedy Nunes, hoje pela manhã nós estivemos com o Mauro, ex-presidente desta casa, também a deputada Ana, que esteve conosco. Tive a honra de poder estar aqui pela manhã na apresentação dos festejos natalinos desta casa. Quero cumprimentar o André, que é o diretor aqui desta casa legislativa, e também o Leonardo, que é o chefe de gabinete da presidência. Mas só são realmente poderes estar aqui, também acompanhados as nossas colaboradoras da Unali, a Tassiana e a Camila, que fazem parte da nossa caravana. Outros deputados gostariam de estar aqui, mas alguns estão em missões que fazem parte da diretoria fora do país, representando a Unali, participando de eventos, assim como o deputado Rodrigo Minotto, que faz parte da nossa diretoria da Unali e que representa esse parlamento como secretário pelo Estado de Santa Catarina. Por isso, não pôde estar conosco aqui devido à sua agenda. E nós estamos numa caminhada. Tivemos recentemente visitando três países da Europa, representando a Unali, firmando parcerias de intercâmbios culturais, intercâmbios intelectuais, intercâmbios principalmente de tecnologia para que a gente possa trazer para o Brasil, principalmente nas discussões dos parlamentos estaduais. Estar aqui, ladeado do deputado Kennedy Nunes, para mim, sempre é uma honra. Ele foi presidente da Unali, nos deu a oportunidade de poder estarmos em vários eventos da Unali quando a presidente e o deputado Kennedy Nunes e que implantou, na verdade, o plano Assembleia, esse programa Assembleia Cidadã, que é esse maravilhoso prêmio que eu me sinto honrado em poder vir fazer a entrega hoje para o nosso presidente Moacir Sopelos. Porque é um prêmio que realmente valoriza as casas legislativas, é um prêmio que faz com que as casas realmente efetivem os seus trabalhos, daquilo que eles conseguem, as assembleias conseguem realizar e poder participar. E o interessante disso tudo é que cada conferência, de uma para a outra, as conferências da Unali, cada vez mais uma participação mais efetiva e projetos maravilhosos que estão sendo gerados dentro das nossas casas e cada dia mais sendo apresentados dentro dos parlamentos. E acaba sendo uma disputa muito acirrada, inclusive, para o próprio corpo de jurados, que fazem parte, para a definição dos finalistas de cada categoria. E aqui a Assembleia de Santa Catarina foi contemplada no prêmio especial, da categoria de projetos especiais, com o programa Antonieta de Barros e a inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no trabalho. Eu parabenizo essa casa justamente por oportunizar. Eu trabalho muito focado nisso. Eu tenho um mandato voltado para o social. Eu, desde 2009, muito embora não tenha precedente na minha família, nem eu tive algum envolvimento, mas eu quis fazer um enfrentamento. E, desde 2009, eu abri o primeiro centro de recuperação de dependentes químicos totalmente gratuito ali em Campo Grande, na nossa capital de Estado. E eu trabalho nesse enfrentamento. E, com isso, a gente pôde detectar que justamente a preocupação era justamente daquele recuperado de como ser reinserido no mercado de trabalho, até mesmo no seio da sua família, no seio da sociedade. E, aí, então, nós fizemos uma parceria com o município, na Fundação de Trabalho do município, e aqueles internos que concluem em todo o seu tratamento e são certificados, e nós temos o selo de certificação de recuperados, então, eles saem direto da unidade de tratamento para o mercado de trabalho. Eles já saem oportunizados para poder ser reinseridos no seio familiar e no seio da sociedade. Com isso, a gente dá oportunidade para as pessoas. E eu vejo aqui vários jovens que fazem parte desse projeto que a Assembleia Legislativa oportuniza, não jovens envolvidos na dependência química, mas jovens envolvidos exatamente no seu estado de vulnerabilidade. Está conosco também o deputado Ismael, que está aqui no plenário. Prazer tê-lo aqui conosco. Desculpa, deputado. De recuperação? Olha aí. Beleza, parabéns. Então, sempre, nós, como parlamentares, vamos inventando os momentos de poder oportunizar as pessoas e, nisso tudo, eu vou construindo vários projetos. Eu tenho, realmente, um mandato dedicado às pessoas. Eu disse agora há pouco, conversando com o presidente, que eu tenho uma unidade móvel com ônibus adaptado, com gabinete odontológico, consultório médico e jurídico. Vai para os bairros, vai para o interior do estado, atendendo as pessoas. Eu tenho uma maior carreta de som hoje no estado para fazer marchas para Jesus, trabalho de evangelização, assim como eu tenho uma ambulância que atende, que faz o contraponto do SAMU e bombeiro que leva paciente de casa para o hospital, mas não leva do hospital para casa. Minha ambulância leva, às vezes, paciente acamado para poder atender. E, assim, a gente vai se dedicando em poder servir, em poder atender as pessoas. E, quando a gente vê o trabalho das Assembleias Legislativas, quanto ao NALI, nós sentimos honrados em poder fazer essa parceria. A NALI é uma entidade que tem integrado os parlamentares de todo o Brasil, trabalhando cada vez mais para fazer essa entregação, levantando as suas bandeiras, as suas pautas e demandas, como tivemos recentemente no Tribunal Superior Eleitoral, tivemos recentemente no Congresso Nacional, levando as pautas dos parlamentares estaduais, para que cada vez mais a gente avance na nossa missão e, principalmente, sermos aqueles defensores da sociedade e atuando sempre na melhor forma possível de poder estar ajudando a sociedade dos nossos estados. É assim que nós trabalhamos como parlamentares. e eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina na pessoa do nosso presidente Moacir por ser uma brilhante casa legislativa, uma estrutura fantástica e um estado no qual eu tenho um grande carinho. Santa Catarina sempre é a minha referência, presidente, de momentos de veraneio, de momentos de descanso, de férias, é para onde eu me refugio com a minha família, sou apaixonado pelo litoral catarinense e talvez uns litorais menos distantes do meu estado, do meu longínquo estado do Mato Grosso do Sul e nos facilita sempre de estarmos aqui. Prova que eu já estive aqui em janeiro, já estive aqui mês passado com a minha esposa, retorno hoje e provavelmente estamos retornando para cá novamente no mês de janeiro. É assim, a gente vive realmente usufruindo dessas belezas fantásticas que o estado catarinense nos proporciona. Que Deus continue abençoando cada um de vocês por se fazerem parte desse estado, por aqui viverem e, obviamente, que a gente tem uma grande expectativa. Estar aqui entregando esse prêmio à Assembleia Estadão é sempre fantástico e a gente acredita que, muito em breve, vocês ficarão com ele definitivamente aqui no seu estado pelo trabalho que a Assembleia desempenha e eu tenho certeza que cada vez mais como estaremos agora lá no Rio Grande do Norte, que estará recebendo, então, o troféu em definitivo, porque ganhou três vezes o prêmio e assim com outros estados, já ganharam duas vezes, estão concorrendo e esse realmente é o foco. Essa boa disputa de vermos excelentes projetos sendo implantados nas nossas casas legislativas. Eu finalizo, então, deixando para vocês o que eu sempre trago como referência para a minha vida. Eu gosto muito da Bíblia Sagrada e tem um versículo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que ele nos traz uma referência muito grande. Ele diz exatamente assim a primeira parte. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz-os conforme às tuas forças. Ou seja, faz para ser o melhor. Seja você um estagiário aqui da Assembleia Legislativa, seja você um parlamentar, seja você um assessor jurídico, seja você um assessor legislativo, seja você um chefe de gabinete, seja você um cidadão, um cidadã, um servente de pedreiro, um pedreiro, um médico, um odontólogo, um engenheiro, seja qual for a sua profissão, se dedique para ser o melhor. E principalmente como parlamentares ou como os detentores de mandatos eletivos. Porque a segunda parte desse versículo, ele diz o seguinte, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, nós não levamos nada dessa vida, mas nós deixamos. Deixamos, sim, um grande legado e escrevemos uma grande história. Que vocês possam, cada dia mais, deixar o seu legado para a população catarinense e escrever as suas histórias pelo Parlamento do Estado de Santa Catarina. E aí, eu repito exatamente o trecho do versículo que o menino disse hoje pela manhã, que eu carrego comigo, que diz, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Que o verdadeiro príncipe da paz, que é Jesus, possa estar reinando na vida, no lar e no sentimento, no coração de cada um dos senhores e das senhoras juntamente com os seus familiares. Que Deus abençoe, um feliz Natal a todos e um próspero ano de 2023 cheio de bênçãos, realizações e conquistas. Um grande abraço. para fazer uso da palavra neste momento, convidamos excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa. Boa tarde a todas, a todos. Eu faço aqui um cumprimento todo especial ao deputado Lídio Lopes, presidente da Unali, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Também, o deputado Lídio tem a esposa que é prefeita da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Sou o primeiro primeiro dama da história de Campo Grande. Primeiro dama da história de Campo Grande. Deputado Lídio Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, é um grande contribuinte de Santa Catarina. parte da nossa grandeza na produção de alimentos tem a cooperação do Estado do Mato Grosso do Sul, que nos vende, nos importa, exporta o produto que faz a carne de aves, a carne de suínos e a grande produção de leite que tem o Estado de Santa Catarina, entre outras, que vocês possam desfrutar das praias e do lazer do Estado de Santa Catarina sempre que também a vocês pertencem. Sejam sempre bem-vindos. Eu quero também cumprimentar o deputado Kennedy. O deputado Kennedy fez aqui uma lembrança importante da importância que tem esse prêmio que nós estamos recebendo hoje. Deixando aqui, deputado Kennedy, também a tua marca pela passagem da presidência da Unale. Eu tenho absoluta certeza que quando você esteve presidindo a Unale, você representou o nosso Estado do tamanho da grandeza que você é e que nós somos. Parabéns, deputado Kennedy. Também eu quero cumprimentar a deputada Marlene. A deputada Marlene ela é presidente da Escola do Legislativo também. e a Escola do Legislativo tem uma grande contribuição com o programa dos estagiários, o programa Antonieta de Barzo. Parabéns, deputada Marlene, o deputado Ismael que estava pouco aqui, o deputado Weber, nosso deputado também. Quero cumprimentar o André, nosso diretor-geral da Assembleia, cumprimentar o Léo, nosso chefe de gabinete. Quero fazer um cumprimento, que vocês me permitam cumprimentar a Miriam, que é a diretora desse programa, em nome dela, todos aqueles que colaboraram para que a gente pudesse ter esse reconhecimento. E quando eu quero agradecer a vocês, também precisamos agradecer todos aqueles que acreditaram no nosso projeto quando da apresentação na Unale lá em Recife, Pernambuco. E um agradecimento especial à maior comitiva que estava lá, que era a comitiva de Rio Grande do Norte, e que eu tenho certeza foi uma grande apoiadora, porque entendeu quantos deles vieram falar que votaram a favor desse projeto, porque entenderam que é um projeto importantíssimo e, acima de tudo, um projeto social também, que dá oportunidade às famílias, aos estagiários de mais dificuldade também de terem nas suas famílias melhores condições. E também eu quero cumprimentar aqui a Tassiane, dizer que é um orgulho de tê-las aqui, é um prazer tê-las aqui, tanto você quanto a Camila, e agradecê-las pela atenção que vocês deram a todos os nossos participantes lá no encontro do mês passado. Muito obrigado, sinto-se aqui em casa. Eu quero dizer aqui que esse programa, deputado Lídio, quando a gente criou, a Assembleia Legislativa criou a Bolsa Antonieta de Barros, os alunos recebiam aqui uma bolsa de R$ 600,00. Deputado, ex-presidente, e aqui podemos falar de todos os ex-presidentes, mas especialmente do último ex-presidente, deputado, deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência, teve a oportunidade de conhecer, e nesse ano nós ampliamos ainda mais esse programa. Os alunos, todos os alunos que têm Bolsa de Estudo da Assembleia recebem R$ 600,00. Além de R$ 600,00, eles recebem também R$ 150,00 do Vale Transporte. eu dito sempre, eu venho de família muito humilde e sei da dificuldade que os meus pais, especialmente a minha mãe, tinha quando nós éramos criança, de ter, deputado Kennedy, no fim do mês, aqueles recursos para você poder fazer as compras dos produtos essenciais que nós precisávamos em casa. Nós não precisávamos da carne porque nós produzíamos, nós precisávamos do leite porque se produzia, não precisávamos do queijo porque se produzia em casa, de outros produtos, ovos, mas nós precisávamos comprar alguns produtos que eu lembro que minha mãe tinha dificuldade e fazia venda de alguns produtos desses para poder comprar o açúcar, para poder comprar o sal, para poder comprar vestimentos e muitas vezes, muitas vezes, ela procurava recuperar aquela roupa que nós, os guris, brincavam muito e onde que a calça furava em primeiro lugar, no joelho. era o primeiro remédio que vinha era no joelho e eu sei quanto que era importante e sei quanto que é importante o Kennedy me dá que o subsídio é 650 reais de bolsa, 600 reais para alimentação e 150 reais para o vale-transporte. Então, são aqui 1.300, 1.400 reais. 1.350, 1.400. é um salário mínimo e, além de tudo, vocês têm a oportunidade, como disse o deputado Kennedy, de aprender, de conhecer a vida com mais experiência, de conhecer a vida de todos mais perto, mais próxima e também de poder contribuir com os vossos pais, com as vossas famílias, além de sair daqui com conhecimento e que, lá adiante, podem ser apresentados para que vocês entrem no mercado, seja ele privado, público, com conhecimento que as portas possam ser melhor abertas para vocês. O prêmio que a Assembleia Legislativa ganha, recebe aqui, nessa data, o deputado lidiu quando a gente pensou que, no primeiro momento, eu disse, como é que a gente vai levar esse troféu desse tamanho? Quem é que vai ser o responsável? Aí me disseram lá, não, nós vamos lá entregar. Na semana passada, quando o deputado me ligou, eu disse a ele, eu gostaria de te receber, da mesma forma que vocês nos receberam quando, no Congresso da Unália. e ele disse, nós vamos lá entregar pessoalmente esse troféu. Isso demonstra a importância, a importância que tem esse trabalho social, esse trabalho que está sendo feito, esse reconhecimento que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem. O deputado Kennedy mencionou que nós precisamos ficar, ganhar o concurso três vezes para nós termos o troféu definitivo. E o deputado Lídio me falava que, olha, se não ficar aqui o definitivo, virá uma réplica. E eu pensei, eu tenho certeza que toda a nossa equipe e próximos deputados, os atuais que vão estar aqui, que vão permanecer o ano que vem, vão ter com certeza a responsabilidade e vão conseguir que esse troféu fique definitivo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dessa forma, eu quero fazer aqui um agradecimento a todos, ouvir com atenção as palavras no chinado do pronunciamento do deputado presidente da Unali, deputado Lídio, quando você usa a fé e aquilo que o mestre maior nos dá a oportunidade de ser. Eu diria para todos vocês, nós não precisamos ser o maior, mas nós podemos lutar muito e temos condições de ser o melhor. E eu tenho certeza que vocês todos têm esse espírito, que o Natal seja um Natal de paz, um Natal santo, um Natal de família e que o ano 2023 possa vir com muita prosperidade, com muita saúde a todos e que Deus nos abençoe. vamos em frente. É um dia de alegria, mas é um dia de responsabilidade, de levarmos adiante a conquista que nós chegamos nesta data. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Lídio, a você, que sejas muito feliz na tua caminhada, que a Unali continue sendo a casa dos legisladores estaduais do Brasil e que, mesmo fora deputado Kennedy, nós vamos fazer força para estarmos presentes na próxima conferência. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a todos pela presença, autoridades, estudantes, servidores desta casa. Está encerrado o presente Ato Solene. Uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.